Adriana Berrar, parceira da Celda, campeãs mundiais duas vezes, vice-campeãs olímpicas duas vezes, duas feras do vôlei de praia. Eu passei um ano em Portugal, uma temporada em Portugal e duas temporadas na Itália. Foi uma experiência fantástica, mas eu sofri muito, porque eu sentia muita saudade de casa, sentia muita saudade do Rio. De quem foi a ideia da dupla? Vocês lembram de quem teve a primeira ideia? Celda? Não, Monique, ela não quis jogar comigo, não, quando eu chamei. Foi uma luta pra jogar com a Valamita. Tá falando sério, Dria? No fundo, no fundo, eu sei que a gente sempre foi a zebra, e saía mesmo no jornal, zebra, zebra, não sei o quê, foi a zebra, tá. Aí depois de um tempo, que eu já tava acostumando com a zebra, aí a gente passou a ser a favorita. E olha só pelo retrovisor pra ver que tava indo atrás. A gente ganha só tudo. Vai à luta, corre atrás, não desiste nunca. Oi, gente, delícia estar aqui mais uma vez, com o nosso jeito de ser. E eu queria contar uma historinha pequenininha pra vocês, rápida. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a jogar vôlei na escola. Eu adorava. A gente viajava nos municípios do Rio pra competir, era muito legal. E tinha uma menina que jogava comigo, a menina já se destacava aos 12 anos, e era minha amiga, era muito legal, o tempo foi passando, né? Eu trabalhava como atriz, não seguia, nem era tão boa assim. E essa minha amiga, que jogava comigo na escola, era ninguém mais, ninguém menos, do que a Adriana Behar. A Adriana Behar, parceira da Shellda, campeãs mundiais, duas vezes, vice-campeãs olímpicas, duas vezes, duas feras do vôlei de praia. É, e eu sempre me gabei, joguei com ela, minha amiga do vôlei. Pois é, gente, a Adriana tem uma história linda pra contar, e Shellda também, uma história de superação. São duas pessoas inspiradoras, que com muita luta, muita garra, muita força e determinação, chegaram a tantos títulos. e hoje a gente vai conversar com as duas ao mesmo tempo. Isso mesmo. Só que antes de eu trazer, as duas eu queria pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, comentarem aquelas coisas de sempre, que eu adoro quando vocês fazem. Pronto? Deram uma apertadinha aí? Se inscreveram? Vamos lá conversar com a Adriana Behar e Shellda. E duas mais lindas! Quanto tempo, hein, Monique? Nossa, Adriana, a gente se vê por aí, né? A gente se vê por Instagram. É, só de foto, de vídeo. Eu falei, Shellda, Monique, ela ajudou comigo. Ela é toda desse meio artístico aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Ah, ficou de louco. E aí, meninas, obrigada por vocês estarem aqui. Linda demais. Então, olha só. Vocês têm uma história linda, né, de determinação e de sucesso no vôlei. E tem uma história também muito bacana de amizade e companheirismo aí na vida, fora do esporte. Vocês começaram a jogar juntas, eu já dei uma estudada, em 95, no vôlei de praia. Já adultas, cada uma com uma bagagem grande do vôlei de quadra, né? Adri, eu comentei aqui no início, eu fiz uma abertura, dizendo que a gente é amiga da vida, da escola, que a gente jogou vôlei juntas. E eu me gabei muitos anos por isso. Gente, joguei vôlei com ela. Amiga de vôlei. Eu levantava para ela cortar. Eu levantava. A gente jogava, Shellda, na escola, com 12 anos. Aquela aula de esportes do colégio, sabe? Mas, gente, isso é muito importante. Eu joguei com uma campeã, imagina. Enfim, Adri, eu queria começar com você te perguntando, assim. Você começou com patinação artística no Flamengo, mudou de quadra, foi para o vôlei de quadra, morou fora, fez muito sucesso, Portugal, Itália. E aí você voltou para o Brasil e veio para o vôlei de praia. Eu queria saber, assim, por que essa mudança? Sair do exterior, voltar para o Brasil? E por que você foi para o vôlei de praia? Aí, daqui a pouco, eu vou querer saber da Shellda também. Tá, tá. Monique, eu tive a oportunidade de ir para fora, jogar fora do Brasil, quando eu já tinha acabado o colégio. Eu estava acabando já a universidade, eu me formei em educação física. E aí tive a oportunidade de ir para fora. Então, eu passei um ano em Portugal, uma temporada em Portugal, duas temporadas na Itália. E eu tinha lá por volta de 20 anos de idade. Então, assim, foi uma experiência fantástica, mas eu sofri muito, porque eu sentia muita saudade de casa, sentia muita saudade do Rio, da convivência com a minha família, com os meus amigos. Mas foi porque eu era apaixonada por vôleibol. E aí, quando eu voltei para o Brasil, todo período que tinha as férias, de uma temporada para outra, que eu voltava para o Brasil, eu ia bater bola na praia, porque era a forma que eu tinha para manter a minha atividade, entendeu? Não chegar tão ruim na volta da temporada na Itália. Começou a ter uma rede de vôleibol de praia feminino ali no posto 6, coisa que nunca tinha, porque era sempre um homem que jogava. A mulher entrava para completar, para ser aquela levantadora. Aí foi engraçado, porque do lado da rede da Tia Lear, acho que o senhor nunca foi para a rede da Tia Lear, que era famosa, que tinha todos os homens lindos lá do vôleibol de quadro. Bernardo, Bernardo, Renan. Uau! Foi aquela turma famosa na época, jogava na Tia Lear. E as meninas não tinham muita chance, então a gente montou uma quadrinha do lado e nós, as meninas, nós começamos a jogar. Então foi a partir daí que eu falei, gente, eu amei poder ir para a praia, treinar, voltar para casa andando, ficar em casa. Eu falei, eu me apaixonei por aquilo, mas eu falei, quer saber? Eu vou ficar mais feliz aqui. Eu vou fazer o que eu gosto, eu estou apaixonada, adoro o vôleibol de praia. Sim, mas nesse momento não era uma coisa profissional. O pessoal mudou e ficou por ali. Eu decidi, Miki, tanto é que minhas coisas, muitas coisas ficaram lá na Europa. Nunca mais peguei, eu deixei com mala. Aí, Sheldra, entrou você. Você, como que você veio parar lá do Ceará, da seleção, jogadora top, mega blaster, que eu sei que você era a melhor jogadora da quadra, como é que você veio parar no Rio de Janeiro para morar e se ter um encontro com o quadri? Como é que foi isso? Então, eu também comecei na quadra, como você falou. antes disso, eu tinha feito vários tipos de esportes, fui jogar vôleibol, porque a minha irmã mais velha jogava, nem era uma coisa que eu gostava muito, porque eu achava meio parada, não achava tão dinâmico como era o basquete, como eu ia surfar, como eu tinha que ficar correndo o tempo inteiro. Mas aí, minha irmã começou a jogar, ela começou a viajar. Eu achava aquilo o máximo, ela pediu o uniforme, ia viajar, a turma inteira achava aquilo ali, eu tinha um orgulho, eu queria viver daquilo. E aí, eu comecei a jogar, e peguei seleção cearense logo, logo também. Conheci a Adriana, sendo a adversária dela, no Campeonato Brasileiro, ela pela seleção carioca, eu pela seleção cearense, fomos adversárias, perdia sempre, o Ceará sempre perdia para o Rio de Janeiro, mas tudo bem. E logo, logo começou o vôlei de praia masculino, 90, 91. Né? Assim, e aqueles grandes torneios em Copacabana, aquelas filas enormes, e eu fui, nossa, não tinha feminino. Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Queria fazer isso. Começou o Circuito Brasileiro Masculino, 91. 92, começou aquele boato de ter o Circuito Feminino. E eu joguei a primeira etapa desse circuito. Resolvi para o Rio de Janeiro, porque eu quero viver disso. E ali, fui no meu ônibuzinho, no meu pau de arara, fui para o Rio de Janeiro, porque era onde o vôleibol feminino era forte era no Rio de Janeiro. Onde você tinha? Eu tinha 18 anos, mais ou menos. Aí, claro que minha família não gostou muito, né? Mas, depois, eles me deram força, né? Minha mãe me deu muita força, meu pai ficou muitos anos sem falar comigo. Vocês encontraram um dia jogando vôlei na areia ali e vocês se reencontraram. Aí, nós nos reencontramos na praia como adversários. A Sheldra tinha a parceira dela, eu tinha outra parceira, e a gente jogava contra e participava das competições como adversários. De quem foi a ideia da dupla? Vocês lembram de quem teve a primeira ideia? Sheldra? Garota de... Garota esperta. Não, entendeu? Mas, ela não quis jogar comigo, não, quando eu chamei. Foi uma luta para jogar com a Bramita. Está falando sério, Dria? Sério? A primeira resposta foi não? Sério? Chocada, hein, Adriana? Por pouco, Dria, por pouco. Foi, foi por pouco. Aí, depois, ela resolveu ser mais smart, assim, porque eu vou ganhar também. Você vai perder, se não ganhar comigo. Legal. Gente, olha só, hoje, quando a gente fala Adriana e Sheldra, todo mundo lembra de história de sucesso. Duas vezes campeões mundiais, vice-campeões olímpicas duas vezes, e uma tonelada de título, aquela coisa de vitória, vitória. Mas, só que a gente lembra da parte boa. E, óbvio, que não tem essa parte boa, como a Sheldra mesmo está falando aí, a história da sua mão. Que você teve um acidente pequeno que cortou um nervo da tua mão, você tem um problema com a mão direita, você é destra, não é isso? É, na verdade, não foi quando eu era pequena, não. Eu já jogava. Coisa de carnaval, né? De adolescência de carnaval. Vamos tomar essa parte. Daí eu realmente, eu machuquei minha mão e perdi os movimentos da minha mão, né, toda, e eu tive a cirurgia para ligar os nervos aqui, dessa parte, daqui para cá, daqui para cá, ela abriu assim, e eu perdi, eu não faço esse movimento, até hoje eu não faço, faço isso, não, o movimento que eu tenho é esse aqui. E aí eu aprendi, né, fui aprender a jogar com a mão esquerda, foi um desafio para a minha vida, cara, eu comecei a aprender a usar a minha outra mão, né, de escrever, a letra é horrível, é, para comer, segurar um gafo, eu não tenho força, eu não consigo fazer, eu não tenho força até hoje, porque essa parte aqui é onde foi a pior, a pior lesão, e eu sinto muita dor até hoje, porque é nervo, dá um choque assim, dá uma coisa muito, então eu ficava assim, batendo nos lugares, se eu penso que eu vou fazer isso, já não dói, porque eu já me acostumei, mas se eu estou parada, e se alguém bate aqui, porra, eu vou no céu e volto até hoje de dor, porque nervo dói muito, é um choque. Qualquer outra pessoa com isso, teria desistido, porque pensa bem, quando você bate na bola, sua mão dói? É isso? Quando você dá uma cortada com a mão direita, sua mão dói? mas a vida toda, Monique, quando eu voltei da Europa e eu reencontrei a Sheldon, ela jogava com a mão toda enfaixada, com a mão direita toda enfaixada, ela esparadrava, parece igual a mão... E ela jogava com a esquerda, logo no início, ela jogava só com a esquerda, aí depois de um tempo, eu não jogava com ela ainda, depois de um tempo, essa, né, toda essa... Era todo esparadrava, com a Mariana falando, e com o tempo, eu passava assim, três, quatro dias com a mão toda cheia, parecia uma... até porque também era muito caro ficar tirando esparadrava e arrancava a pele e machucava, aí começou a dar alergia muito grande, quando eu trocava esparadrava com essa mão que eu inventei, minha mão ficava em carne viva, assim, aí eu falei assim, cara, não estou mais aguentando ficar com essa mão desse jeito, e aí foi quando... Eu fui atrás de uma luva, eu fui atrás de uma luva, mas o fato é que a luva era da cor da pele, então as pessoas, muitas pessoas não percebiam, porque não chamavam atenção, mas a Sheldon não fazia um treino, não tocava na bola se não tivesse com essa luva. Você em algum momento nesse processo todo pensou em desistir? Ou nunca você pensou? Pelo contrário, quanto mais eu vi que estava melhorando, mais eu não queria fazer, mais eu ia, como pô, estou melhorando, estou conseguindo, não sei o quê. Essa história é muito bacana, é linda, parabéns. Vem cá, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. As duas Olimpíadas teve de 2000, de Sidney, Sidney e Atenas foi em 2004, é isso? Isso. Vocês ganharam medalha de prata e eram favoritas. Isso, na de 2000. Era de 2000. Como é que é, agora a gente falando aqui, como é que é você ser favorita, você saber que você joga super bem e na hora você não consegue? Qual é a sensação de uma atleta? Eu queria saber a opinião das duas, de cada uma. Que história linda, superação, amizade, companheirismo, esgarra. Pois é, gostei tanto que vai ter a segunda parte. Não se esquece, se inscreve, comenta, curte. Tamo junto e misturado. Vê o segundo vídeo. Tchau. 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 Tchau.